Beleza! Do Jobson! Gol do Santos! O Jobson se mandou, se mexeu! Recebeu do Arthur Gomes! E aí o futebol tem lances assim, né? Aquela bate, rebate, sobra, ninguém tira. Começou com ele, tomando a bola do Daniel. O Arthur levou por dentro, podia bater no gol, rolou bem. Ele disputou com o Luan. Ela sobrou. Eu não sei se ele driblou o Luan, se ele deu sorte, se foi um pouquinho de cada coisa. E um piquinho, gol de piquinho, piquinho fatal. Bola pro fundo do gol. Jobson, camisa 8. O Jobson faz o segundo gol dele no Campeonato Brasileiro. E com menos de...